Boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Cléber Pinho, beleza galera? Estamos aqui diretamente da capital do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, nos confortáveis estudos da LAC Concurso, para trazer para você uma aula de Direito Constitucional. Hoje vamos falar sobre remédios constitucionais, vamos tratar de remédios constitucionais. Então a ideia hoje é nós podemos trabalhar de forma objetiva, separando o que eu preciso saber nessa aula, professor, cada remédio, qual é a função de cada um, o conceito de cada um, que o examinador adora misturar os remédios constitucionais, saber o que cada um faz e aí aplicar nas questões, ok? E saber os seus detalhes. Beleza? Sem muita conversa, vamos começar a aula, desliga aí, fecha o Facebook, desliga o celular e vem comigo, vamos lá, beleza? Remédios constitucionais, remédios constitucionais, opa, deixa eu apagar aqui, remédios constitucionais, constitucionais, vamos lá, beleza? Nos remédios constitucionais, está o tópico 35 aqui, gente, mas esqueça, tá? Se você não está vendo uma sequência, esqueça, às vezes você está assistindo essa aula isolada, tá? Se estiver isolada, fique tranquilo, isso aqui é uma sequência do curso que eu estou gravando, de Direito Constitucional, artigo 5º. Se você comprou só a isolada, ou está estudando só a página, ou só está caindo remédios que eu acho impossível na sua prova cair só remédios, você esqueça esse número 35, beleza? Vem comigo, vamos lá. Disposições gerais. Primeiro ponto. Vamos ler, vamos ler aqui o que eu trouxe para vocês. Os remédios constitucionais são instrumentos destinados a assegurar o gozo dos direitos violados ou em vias de serem violados ou simplesmente não atendidos. Presta atenção, Xomano. Xomano é aquela gente boa, batuta, que a gente fala aqui em Cuiabá. Xomano, preste atenção. Eu tenho aqui, por exemplo, um direito, que é diferente de garantia, direitos e garantias fundamentais. O direito é o, podemos imaginar que é o bem jurídico. Direito é o bem jurídico que a Constituição achou por bem tutelar, proteger. Apontar. Por exemplo, eu tenho o bem jurídico chamado direito à minha informação, direito à minha informação pessoal, ok? Uma informação pessoal. A informação pessoal, nós vamos estudar isso, se ela, a garantia a essa informação pessoal, ela pode se exteriorizar, por exemplo, na chamada certidão. Eu posso requerer uma certidão. Uma certidão. A gente vai chamar isso de direito de certidão. Então, a certidão, ok? O que vai garantir essa informação pessoal? Uma garantia a isso é a minha certidão, o direito de certidão. Eu pedi do órgão público uma informação pessoal. Direito à informação, e a minha garantia, para mim, é a certidão. A garantia, digamos assim, seria o instrumento, que vai me ofertar o quê? O meio para que eu possa saber como é que está uma informação pessoal minha junto ao órgão público. Se essa certidão for negada, se essa garantia for negada, eu tenho a chamada supergarantia. A supergarantia, a gente vai chamar de remédio constitucional. É a supergarantia, ou é o remédio constitucional. Por que remédio, professor? Ele vai se destinar a sanar. Quando a gente está doente, há a doença, a sanar a doença através do quê? De um remédio. O remédio constitucional para um direito de certidão que for negado de uma informação pessoal minha, não é habeas data. Cuidado, já vou falar agora. Não é habeas data. Se a informação é pessoal, está contida em uma certidão, e essa certidão foi negada, o remédio constitucional garantido é o mandado de segurança. Beleza? Já vamos começando a trabalhar sobre isso. Se eu estivesse falando de uma liberdade, o direito de ir e vir, e a minha garantia é a liberdade. Se essa liberdade for violada, é qual o remédio? Habeas corpus. Beleza? Dada essa introdução, eu já quero falar algumas coisas dos cinco remédios constitucionais estabelecidos pela doutrina. É seis para uma parte, mas vamos trabalhar com cinco aqui agora. Olha só, já para adiantar a conversa. Já para adiantar a conversa, já estou adiantando, mas já está adiantando a pessoa, já estou adiantando de cara, que são pontos fundamentais que a gente tem que manjar. Olha lá, o habeas corpus, que é a proteção à liberdade de locomoção, ele não precisa de advogado. Os demais, todos precisam de advogados, inclusive a ação civil pública que eu não coloquei aqui. Eu tenho habeas data, mandado de segurança, mandado de injurção, ação popular e ação civil pública para uma parte da doutrina. Eu não coloquei porque a majoritária da doutrina não coloca como um remédio constitucional, mas eu coloquei aqui, ok? Professor, o direito de certidão é um remédio administrativo. Agora eu vou falar com vocês sobre isso. Isso aqui eu tenho que buscar a justiça. Os remédios, eu vou para a justiça. O juiz vai me dar, vai conceder o direito para mim, ok? Vai conceder a ordem, o que for. Então, para mim, na justiça, nesses casos, nesses remédios constitucionais que eu vou buscar a justiça, nesses casos, só o habeas corpus que eu não preciso de advogado. Os demais, todos eu preciso de advogado. A gente vai chamar isso de capacidade postulatória. Mas fique tranquilo, a gente vai estudar um por um. Um por um, ok? Custas, quer pagar. Já vai adiantar. A BESCOP e a BESDATA é de grátis, tá? A BESCOP, HC. HC e HD é de grátis. HC e HD é de grátis. HC e HD é de grátis. Na faixa 0800. Gratuito, grava aí. Mandado de segurança tem custas. Mandado de junção tem custas. O ação popular, em regra, não tem custas, ok? Mas se o autor da ação usar de má fé, aí ele vai ter que pagar custas. O que é isso, professor? Agora aí eu te explico. Só quero que você tenha esse primeiro cenário. Esse primeiro cenário sobre advogados e custas. Beleza? Qual o único que não precisa de advogado? O único. A BESCOP. Tranquilo? Beleza? Fixamos essa parte? Vamos fazer um exercício? Dá para fazer um exercício? Vamos fazer um exercício aqui, ó. A ação popular exige que a legitimidade ativa, a legitimidade ativa é quem vai entrar com a ação, que propor a ação, seja exercida apenas por cidadão brasileiro. A gente vai ver isso. Está certo, tá, gente? Está certo. O que mais? Mas, dessa forma, dispensa-se o advogado. Já vimos agora. A ação popular, e é muito comum falarem isso, tá? Que a ação popular não precisa de advogado. Crava! Só a BESCOP que não precisa de advogado. Beleza? A questão está o quê? Errada. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Tendo em consideração o sistema de direitos e garantias justos fundamentais. Olha como fala bonita a prova, né? Estabelecido na Constituição Federal. Atualmente em vigência. O habeas corpus dispensa a capacidade postulatória. O que é capacidade postular, pessoal? Já dá para falar? Já, já dá para falar. Capacidade postulatória é quem tem capacidade para postular em juízo. Para ir na justiça, buscar a justiça, quem tem essa capacidade postulatória? O advogado, o promotor de justiça. Essa galera tem capacidade... Defensor público tem capacidade postulatória. Beleza? Continuando o raciocínio. Capacidade postulatória é o... Capacidade postulatória, né? Mudou o slide? Não, né? Isso aí. É, atualmente em vigência, dispensa a capacidade postulatória, vírgula, podendo ser impetrado sem a necessidade de advogado, devidamente habilitado ao exercício da profissão que subscreva, que assine a petição inicial. Certo ou errado? Certíssimo. Fácil, né? Próxima questão. Vamos lá. Questão número 3. Tendo em consideração o sistema de direitos e garantias justos fundamentais estabelecido na Constituição Federal, atualmente em vigência, não se exige, não se exige, a capacidade postulatória para o ajuizamento de ação popular. Opa, não se exige ou exige? Exige, né? Essa aqui está o quê? Está errado, né, gente? Está errado. Fácil, fortalecemos, sempre assim, fatiar, passar, fatiou, passou, fatiou, passou, vamos lá, igual polícia, fatiou, passou, fatiou, passou, né? Vimos, então, a parte geral ainda, falamos sobre advogados e falamos sobre custas, ok? Aí não fiz questão de custas, mas lá na frente a gente vai falar ainda, ok? Mas, eu tenho que falar para você quais são as espécies de remédios constitucionais, ok? E aí eu fiz uma tabelinha para você, olha só. Os remédios chamados remédios constitucionais, pode anotar, tem que ir na justiça, tem que buscar o judiciário, ok? Eu tenho que buscar a tutela, olha que nome bonito, buscar a tutela jurisdicional, olha que nome bonito para colocar o nome do seu cachorro, tutela, tutela, sobrenome jurisdicional, tutela, vem, 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 tutela, vem, passa tutela, passa tutela, tutela, tutela jurisdicional, não, essa foi péssima, né? Então, a tutela jurisdicional, ela vai se dar nas ações constitucionais. Quais delas? Habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, mandato de justiçao e ação popular. Asterisco na ação civil pública, porque somente parte da doutrina entende que a ACP é uma espécie de remédio constitucional, não é todo mundo que fala isso, tá? Mas eu nunca vi prova falando assim, dentre as alternativas, a ponte é a única que não é um remédio constitucional. Aí colocou letra A, habeas corpus, letra B, mandato de segurança, letra C, ação civil pública e mandou marcar essa. Nunca vi questão assim, ok? Também aí seria muito, essa questão com certeza levaria a sua anulação pelo fato que há posicionamentos na doutrina, você poderia juntar na doutrina, juntar no seu recurso e com certeza a questão seria anulada, beleza? Então, por isso que as bancas normalmente não entram nesse conflito. Então, vamos colocá-la aqui no meio, com a ação civil pública e eu vou falar sobre ela também na nossa aula de hoje. De outro lado, eu tenho também remédios, tá? Mas a gente vai chamar eles de remédios constitucionais, mas administrativos, ok? Eu costumo chamar só de remédios constitucionais, eu não falo remédios constitucionais, judicionais, remédios constitucionais administrativos, mas é mais comum a gente falar remédios constitucionais e remédios administrativos. Mas os administrativos também são constitucionais porque estão na Constituição, beleza? Então, esse aqui não tem força judiciária, não vou buscar judiciário, vou buscar o quê? A administração pública, beleza? E até coloquei direito de petição e direito de certidão, dois asterísticos, o que eu falei aqui? Tanto direito de petição como certidão são sanáveis ou reparáveis via mandato de segurança. O que eu quero dizer? Esse aqui vai para a administração, eu não vou para a justiça, vou no direito administrativo. É um direito meu constitucional, é um remédio, mas é administrativo, beleza? Não tem força judicial. Se me negarem o direito à petição de poder reclamar junto à administração pública, um direito meu de reclamar, de ir na justiça, de ir até a administração pública e reclamar um direito meu ou apontar alguma falha, se for negado, ou um direito de certidão meu, uma certidão dos antecedentes, se for negado, se for negado esses dois, mas o remédio competente para poder sanar é o mandato de segurança. Cuidado, não é habeas data. Falou direito de petição, falou direito de certidão negado, habeas data não é. Mandado de segurança na veia. Mandado de segurança na veia, no zóio do judiciário, beleza? Foi questão, vamos fazer questão. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, assinale a alternativa que não apresenta um remédio constitucional. Vamos lá? Direito de petição é remédio? Ah, professor, não sei. É remédio, pô. É remédio constitucional, ok? É remédio. Aqui a Fundatec colocou tudo junto, colocou o remédio constitucional administrativo e o judiciário junto. Está valendo, beleza. Mandado de justiçao é? É. Ação popular é? É. Direito à certidão é? É. É administrativo, mas é remédio constitucional, ok? O que eu tenho? Princípio da indivídua pessoa humana, esse não é remédio, esse é um direito e não é uma garantia. Deixa eu só explicar para você que aqui eu falei que é espécie. É espécie, então é um gênero, tá? O gênero remédios constitucionais, eu falei que existem os jurisdicionais e o administrativo, mas a gente costuma mais chamar remédios constitucionais esses aqui, é o gênero. E aí a prova misturou tudo, ok? A prova misturou e falou. O gênero remédio constitucional estão aqui, um deles não é. Entendeu essa cara da questão? Entendeu essa cara da questão? Beleza? Ele não ia fazer a distinção remédio constitucional, deles a alternativa ia marcar o direito de petição como se não fosse um remédio constitucional, mas é. Entendeu a sacada que eu disse para você? Eu separei para você entender, mas todos ali são considerados remédios constitucionais. Bacana? O gênero da pessoa humana é um direito e não uma garantia. Beleza? A questão está errada na letra D. Bacana? Vamos, sem muita conversa, que nossa aula é objetiva. Você percebeu que as nossas aulas aqui no LAC não ficam dando volta. Ah, eu vou ditar o conceito. O que é importante e o que cai na prova para você, eu vou trazer para você, ok? E não vou trazer, claro, em exercício. Então, eu cuspo e piso na cabeça. Está aqui, eu falo, está aqui e cai assim. Esse é o nosso trabalho aqui, para fazer a sua aprovação. Você está na sua casa aí, quietinho, estudando. Já tocou o namorado de casa? Já tocou a namorada? Deixa eu ficar sozinho aqui. Eu e o Clebão aqui, eu e o Clebinho aqui, lá do Mato Grosso. A gente já está aqui junto aqui e vamos tocar o pau, vamos ser aprovados. Vamos falar de habeas corpus. Habeas corpus, eu preciso falar um pouquinho de histórico. De todos eles, o mais que precisa um pouquinho de uma história é o habeas corpus. O habeas corpus, olha só. A ideia foi o primeiro remédio constitucional do mundo. Isso veio desde a Magna Carta de Libertades de 1215. Depois veio o habeas corpus act e veio uma grande história por aí. Beleza? Veio uma grande história por aí. No Brasil, a primeira vez que veio positivado foi no Código Imperial de 1932, o artigo 340. Depois disso, no artigo 72, parágrafo 2º, da nossa Constituição Republicana, a nossa Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição Federal. Até lá, nessa época, reinava o princípio da teoria brasileira do habeas corpus. O que era isso? Não existia nada. Tudo era habeas corpus. Não existia direito de habeas data, não existia mandato de segurança, não existia ação popular. Tudo se resolvia com habeas corpus. Entendeu? Quando você ouviu falar na prova, a teoria brasileira do habeas corpus, é isso. Quer dizer que, a essa época, reinava um único remédio constitucional que servia para tudo. Ela é o anita lá, que a gente toma para verme, que é para verme, qualquer verme é o anita, serve para tudo, anita. Tomei muito quando é criança. Vamos lá. Mas, na verdade, a gente não tomava, a gente fazia uns negócios lá de índio lá, que a gente colocava, aí o verme saía. Mas tudo bem, não é a nossa conversa aqui agora. Vamos falar sobre o habeas corpus. Como é que está na Constituição? Está assim na Constituição. Com o CDCA. Com o CDCA. Habeas corpus. Sempre que alguém... Aqui é o jogo do 3O. Eu falo que é o jogo do 3O. Que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É o jogo do 3O. Habeas corpus é o 3O. Olha lá. Primeiro, alguém sofrer ou achar-se ameaçado ou se achar ameaçado de sofrer violência. E aí a gente vai perceber. Se alguém sofrer, o cara já está preso. Já está preso, cabe habeas corpus, cabe habeas corpus. Como é que chama isso? Agora eu falo. A gente vai chamar. Eu vou falar. Chama repressivo. Ou se achar na ameaça de sofrer. Vai, eu vou sofrer violência. Preventivo. A coação de sofrer violência ou ameaçado. De sofrer, qual é o ato? É uma violência ou uma coação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade. O ato é ilegal. Ou abuso de poder. Ele excede o que a norma determina. Beleza? Entendemos isso. O cara fica mais tempo preso do que o determinado. Uma prisão temporária de cinco dias, o cara fica quinze dias. Excedeu o abuso de poder. O ato é ilegal, mas só ilegal em termos. Porque tem um prazo da lei que é cinco dias. Então, o ato se torna ilegal. Bacana. Entendeu a jogada? O habeas corpus. Agora eu vou falar dos detalhes dele. Só com esse daqui. Eu consigo resolver a questão, professor? Só com a leitura desse inciso. Eu consigo resolver a questão, professor? Consegue? Vamos lá? Vamos tentar fazer? Olha lá. Primeira questão. Na forma do texto constitucional, conceder-se-á o habeas corpus. Ou seja, ele quer saber como é que está na Constituição. Por isso que eu já coloquei essa questão. Por quê? Para já treinar a letra fria. Para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela legalidade ou abuso de poder foi autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Já falo. Isso aqui é mandato de segurança. Já guarda. Já vamos começar assim a guardar a matéria. Não gosto de ficar no guardar. Ah, eu vou guardar segredo. Não. Falou direito líquido. Grifa. Falou essa palavrinha chave aqui? É mandato de segurança. Direito líquido e certo. Está falando de mandato de segurança. É uma das palavras chaves. Embaixo. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer violência ou coação em sua liberta locomoção por legalidade ou abuso de poder. Olha os três ou aí. É ele? É ele, professor. Viu outra? Para assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante constante em registro de bancos de dados ou de entidades governamentais ou de caráter público. A assegurar conhecimento de informação pessoal é a best data. Beleza? A best data. Falou informação pessoal aqui, se não tiver incertidão, é a best data. Já adianto. Se não for incertidão, é a best data. Para anulação de dados, quando não se prefira fazer para o processo sigiloso judicial ou administrativo, também a best data. Alternativa correta, letra B de bucefalo. Segunda questão. Vamos lá. A proteção constitucional do direito de locomoção. Não, professor, isso aqui é muito fácil. É fácil mesmo. Às vezes, o examinador está com piedade e solta essa para você. Aí você não tem como errar. É garantido por meio de habeas corpus, habeas data. Falou locomoção. Cuidado, tá? Já vi prova falar que o habeas corpus protege o direito à vida. Nada a ver. Ele protege o direito, o direito à liberdade. O liberdade de quê? De locomoção. De ir, vir e permanecer. Ok? Beleza? Letra A é a correta. Terceira questão, dentro. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que nos acompanha aqui no YouTube. Nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018 barra 2019 para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos. Claro que esses vídeos são demonstrativos. Você tem aí uma pequena parte das videoaulas, mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com o melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, lá concursos.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula. Tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então, espero vocês aqui na LACon Cursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então, está aqui o nosso curso completasso para vocês aqui. Dez parcelas de R$ 25,00. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí. Pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês!